Vou gravar, vou gravar o vídeo pro canal, tá galera? 1, 2, 3, 1, 2, 3 Não, me chama, não precisa fazer isso não, só tô fazendo só de graça não Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, moleque Estamos aqui durante a live Se você não acompanha a live, link na descrição, lá no Facebook Se liga lá, ó Ó, e lembrando antes, deixa o like, se inscreve no canal Compartilha, favorita Vai lá no meu Instagram, deixa o like na foto da Beatriz também Que a Beatriz é maravilhosa Enfim, ó Seguinte, hoje estamos aqui de novo Com 5930 troféus Pra ver se a gente consegue pegar 6K A gente tá gravando esse vídeo num sábado Exatamente 22 horas e 19 minutos Nesse lindo relógio maravilhoso que eu ganhei aqui, ó Se você não me segue no Instagram, você não sabe o que eu estou falando Mas enfim, e aí vamos ver se eu consigo Finalmente pegar 6K, mano Se eu conseguir pegar 6K A Amanda falou que faz um sorteio de um gift card E o Jeff vai aparecer ao vivo Com o webcam aqui na live Então, vamos fazer 6K Falta só 70 troféuzinhos, mano 6K, eu confio Quem confia digita bem Ah, mano, eu odeio pegar nível 12, cara Eu não quero pegar nível 12, cara Eu prefiro pegar nível 15 Que nem existe do que pegar nível 12 Ai, chatupacas Tá, agora é concentra extension Foco na missation Vamos lá, foco, foco Eu acho que é deck de... Corredor É, deck de corredor Não vou jogar cemitério primeiro Vou jogar só o maguinho aqui Só pra gente... Agora eu vou jogar o cemitério Nossa, é, moiou, moiou, moiou Que isso? O cara jogou todas as cartas que ele tinha ali na mão, véi Que isso, cara 7 cartas ou mais todos os dias Aqui a gente mata os guardas O outro chato ali também Joga aqui, ó Beleza, nice Não tá das melhores Mas tá bom, tá de boa Poderia ser pior Se matar o cavaleiro vai dar bom, mano Eu vou fazer ele gastar o... O tronco aqui, ó Não gastou o tronco Filha da mãe É, eu vou jogar o tom pra sicra Sicra Ok Vou tentar jogar do outro lado Aproveitar que ele jogou tudo aqui daquele lado Beleza Foi bom pra caramba É, eu sabia que ele ia jogar ali O problema é que ele vai ficar... Ele vai jogar o... Corredor aqui E aí vai me fudendo, né, mano Eu sabia que o corredor e o... E o relâmpago ali ia levar, tá ligado Uhul Uhul Eu tinha ciclado três vezes o deck, tá ligado Isso que é foda, mano Tô achando a música um pouco alta, mano Pera aí, deixa eu dar uma diminuída da música aqui Aí Acho que agora melhorou Nossa, acho que agora baixei demais a música também, né Ai, ai Ele tem valquíria pra segurar o... Se a gente jogar valquíria Se a gente jogar bruxa Ele vai jogar valquíria pra segurar Ele não sabe que a gente tem cemitério ainda Então se a gente fizer o combo de bruxa Se a gente levar a torre ali não tá ruim não, mano Tá bom Show de bola Perfeito, perfeito, perfeito Perfeito, perfeito Gastou ali, ó Já vou forçar aqui desse lado também, ó Já vou aproveitar pra forçar aqui que ele gastou a valquíria ali, ó Ok, perfeito, perfeito Perfeito, mano, perfeito Viramos o jogo Foi nice Nice play Foi nice play Vou jogar aqui pra ele gastar o barril Eu sei que ele vai gastar Beleza Gastou o barril ali Show de bola Ah, ele vai segurar do outro lado ali agora Olha lá Esse deck cicla muito rápido, mano Nossa primidão É claro O quê? O quê? O quê? O quê? 3 Já era, GG Boa Ai, essa missão do 6k tá difícil pra caralho Viu, mano, eu vou te falar que é mais fácil Eu ganhar na mega cena do que bater 6k Não sei Mais fácil eu pegar, ganhar na mega cena Virada ali do que Meu Deus do céu, mano, tá maluco Vou jogar aqui só pra Só pra ciclar Vamos ver o que ele vai vir com Atrás do gigante ali, mano Dependendo do que for, meio chato Se não tá de boa, é, tá de boa Poderia ser pior É ruim, mas poderia ser pior, é real Não passa ele não Não, não passa ele não Goblin com o dardo Beleza Meu gigante não vai lá chegar na torre Goblin com o dardo não era pra ter passado ele não Toma Vou jogar o gigante ali Não vai Beleza Ele vai jogar relâmpago na minha bruxa toda hora Ele vai ficar jogando relâmpago na minha bruxa O que mais que ele tem, mano? Ele tem mosqueteira Tem mosqueteira, mega servo Tá faltando carta aí, irmão Joga essas cartas aí, meu parceiro Nossa, você é ousa duro, hein? Talvez ele tenha se lascado um pouco, mano Linda demais, mano Nice play, meu parceiro O bom que ele jogou lá do outro lado Daí deu bom pra caralho pra nós, tá ligado? Boa Vamos, rapaziada Vamos, rapaziada Qual é, rapaziada? Vamos 4.965, rapaziada Meu Deus do céu Esse é nosso recorde, eu acho Deixa eu ver Onde que eu vejo mesmo? Aqui, cadê 5.965, mano É nosso recorde de troféu 5.965, rapaziada Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vambora, vambora Vambora, 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 vambora Vamos 6K, 6K 6K já é realidade, molecada 6K já é realidade aqui nessa merda 6K já é realidade Eu confio, eu confio, eu confio, vambora, vambora Eu acho que a gente vai ter que ganhar mais duas Ah, o foda é que cadê meu gigante, mano? Cadê meu gigante, mano? Meu gigantinho Nossa, meu gigante É a última carta do meu deck, mano É brincadeira isso aí, né? Nossa, o gigante Foi a última carta do meu deck, mano Eu queria fazer um push ali Eu ia com a bruxa sombria E o gigante, mano Como que eu vou, né? Que a porra do gigante é a última carta do deck Vamos ver se ele joga o lava desse lado Joga o lava, joga o lava, vai Se jogar o lava é nice, mano Pô, joga o lava, irmão Eu vou fazer o push sem o cemitério primeiro Nossa É, esses bárbaros aí eu não tava esperando não, mano Beleza Vou fazer o seguinte, mano Vou fazer um push desse lado aqui, ó Só pra ver o que que dá Ou eu levo Ou eu levo a torre Ou eu perdi o jogo Beleza, não perdi o jogo não Tá de boa Ok, beleza Beleza Perdeu a torre lá Show de bola Ai, filha da puta Eu joguei aqui porque eu achei que ele não ia levar, mano É, ok Isso aqui eu fiz uma cagadinha, mano Vale pra, vale pra Vai levar, vai levar, vai levar Nice, nice, mano Não vou reclamar não, velho Tá nice pra caralho a partida A gente vai levar agora, ó Vamos, rapaziada É isso Tá louco? Ah, 5.995, velho Meu Deus Meu Deus Esse cara é meio louco 5.995, velho Meu Deus Ah, podia vir 35, né, mano É meio impossível vir 35, mas Ai, mano, que merda, velho Ai, cacete, tô tenso Por que o cara jogou uma Tesla ali, mano? Ok, 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 ok 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 Eu vou jogar aqui Porque ele vai jogar o tronco em algum dos dois lados, tá ligado? Vamos ver qual lado que ele vai jogar Ai, tinha zap, filha da puta Ai, ele vai jogar Já sei o que ele quer fazer Ele quer jogar o tronco aqui, ó No meu Goblin com Dardo Sabia Sabia É, ele vai jogar o tronco aqui, ó Que ele vai jogar Um, vai jogar o tronco aqui, ó Ah, é assim Assim É, o pushzinho foi bom, Mago. Vamos ver o contra-ataque dele. Ele vai jogar bola de fogo, ok. Beleza. Aí eu jogo aqui o Maguinho. O Maguinho já limpa aqui tudo. Beleza, nice. Beleza, nice, mano. Beleza, a bola de fogo dele não leva ali, mano. Boa, rapaziada. Boa, 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 boa. Eu sabia que a bola de fogo dele não levava ali. 29! Você é retardado, por acaso? Falta três trofélitos, mano. Três trofélitos, mano. Três trofélitos, mano. Só isso que eu quero. Vamos tentar dar uma minada na torre ali. Ué, ele não vai descender. Ah, bom. Tô nervoso, irmão. Tô nervoso. É que vocês não tão sentindo meu... Nossa, é verdade, mano. No meu relógio tem meu batimento cardíaco. Deixa eu ver quanto que eu tô de batimento cardíaco. Ah, nem tá tão, mano. Pensei que ia ficar mais. 72 de batimento cardíaco. Tá de boa. É, o push dele foi bom, mano. O push dele foi bom. Realmente, poderia ser pior pra gente. Obviamente. O bagulho é a gente conseguir fazer o contra-ataque com o cemitério, mano. Eu tenho que levar a torre dele agora, mano. Se eu não levar a torre dele agora, já era. Vai, 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 vai. Boa, caralho. É isso. É isso, meu querido. Nice. Tá, esse aqui não era tão bom. Eu não queria sofrer essa queda, não. Mas tá bom. Tá, ok. Ele gastou bastante ali. Ele vai vir agora com o cemitério. Eu vou jogar a bruxa pra defender o cemitério. E vou jogar os magos pra defender aqui na frente. Puta, ele me fodeu, mano. Eu vou jogar os magos pra defender aqui na frente. E aí, eu vou jogar os magos pra defender aqui na frente. E aí, eu vou jogar os magos pra defender aqui na frente. Ok, ele deu uma cagada ali também O deck dele ficou bem cagado agora Beleza Cara, tá de boa Tá de boa Olha lá, ele já colocou ali pra defender o cemitério Beleza E eu acho que ele vai ficar na defensiva até o final, mano Eu acho que ele vai ficar na defensiva até o final agora, mano Ele não vai atacar mais Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, papito Perdeu, papito Nossa senhora, meu Deus do céu Crem em Deus, pai, Maria José Joga tudo Joga tudo e vai 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 Filha da puta Vamos, porra Joga tudo e vai Vamos, porra Meu Deus, ele defendeu até o final, velho Ele tava defendendo até o final Eu sabia que ele ia segurar, mano Vamos, porra Eu dedico essa vitória pra minha mãe Pra minha bisavó que eu não conheci Pra minha avó por parte de pai E pra todo mundo que tá assistindo a live Aê, porra Vamos Rapaz, ó Tô até suando no sovaco, cara Eu tô suando no sovaco, cara Você é retardado por acaso? Então é isso, rapaziada Você que acompanhou este vídeo no YouTube Não esquece de deixar seu like Se inscreve no canal Se você quiser ver isso ao vivo Só cola lá no Facebook O link vai estar na descrição Já aproveita e me segue no Twitter e no Instagram também É nóis, deixa like Pelo amor de Deus Tem que deixar like, né? Uh!